O jogo foi no ginásio Deunisto de Bona e o Marreco quase abriu o placar neste lance com a Tirson, mas a bola parou na defesa do goleiro Hulk. Ainda na primeira etapa, novamente a Tirson perdeu essa oportunidade e não conseguiu abrir o placar. A equipe da casa respondeu com Brian, mas a bola também parou na defesa do goleiro. Em um primeiro tempo equilibrado, com grandes defesas dos dois goleiros, Léo Brum marcou 1 a 0 o Marreco, placar do intervalo. Na etapa complementar, a equipe da casa voltou disposta a igualar a partida, que exigiu boa defesa do goleiro Rafa Freitas. Na sequência do lance, Matheus mandou para o fundo da rede. 1 a 1 placar final. Com o resultado, o Marreco cai para a vice-liderança com 10 pontos e o Chopinzinho está em sexto colocado com 8 pontos.